Tá na cabeça, né? Tá entre os melhores do mundo. E a Venezuela? A Venezuela não tem tanta... Não tem muito destaque ainda, né? Não tem muito destaque não. Mas, assim, no quadro sul-americano ela tem seu... Ainda dá muito trabalho para os brasileiros, né? É, mas os brasileiros ainda são os melhores. Só corrigindo, é a luta contra o lutador da Tunísia. Ah, não, não. Vênus Fernando contra o lutador da Tunísia. É, por isso que eu estava olhando que a luta era meio desequilibrada aí para o lado da Turquia. É o tunisiano. É, porque a Turquia tem muita tradição no Taekwondo. Dá pena a gente corrigir para o amigo que está em casa acompanhando aqui com a gente. Ao meu lado, mestre Alan Nogueira. Baixa preta no Taekwondo. Aí é a tentativa do golpe do venezuelano. Estuda agora o seu oponente. Troca de base. Utilizando bem para cima, tentando golpes na cabeça. Muito rápido também. Esses gritos aí. Vai trazer energia, né? É. O que é rápido, que é o grito, ele potencializa o golpe. Ele faz com que o golpe fique mais forte. Chute fortíssimo agora. Entrou um golpe na cabeça e um no tórax. É, o atleta da Venezuela, bem agressivo, bem forte. E ele tem um detalhe também, que ele tem uma altura bem considerável, hein? Ele é bem mais alto do que o atleta da Tunísia. É, isso aí conta muito para a luta, né? Um atleta que tem envergadura assim, enquanto um atleta menor, o atleta acaba tomando uma vantagem, né? Porque isso daí já, em certos momentos da luta, olha só a pancada na cabeça. Pegou isso e ponto. Isso aí, para quem está ligado aqui com a gente, conta três pontos. Chute na cabeça, três pontos. Se o golpe é giratório, né, Alan? É, entra até um atleta, não. Quatro pontos, isso aí, ó. Então nós temos um ponto para golpes no tórax. Se o golpe é giratório, no caso do chute, temos dois pontos. E aí, aquilo que a gente explicou, três pontos na cabeça. Não vale soco na cabeça. E quatro pontos com o giratório. É o Taekwondo para você na tela do Esporte Interativo. Muitas atrações. Esse cartão que foi dado ao árbitro central, ele foi, ele está sendo usado agora. É o seguinte, quando a luta, quando o técnico acha que não foi justo algum tipo de pontuação ou falta, ele tem que levantar o cartão, o árbitro central pega o cartão e aí ele vai escutar o técnico com a reclamação. Se o técnico não tiver certo com a reclamação, aquele cartão não volta para a mão dele. Ele não pode usar mais durante a luta. É o desafio aí que os técnicos lançam durante a luta para recorrer de certos lances, né? É isso aí. Certos golpes que eles acham que tenham entrado ou não. Ou mesmo certas punições. Em determinados momentos, como a gente viu com a Fernanda Silva, ela levou uma punição, uma advertência. Se o atleta tem oito advertências, ele é automaticamente desclassificado. E para cada duas advertências, temos um ponto para o oponente. É isso aí. Eu tive no campeonato carioca, agora eu lutei o campeonato carioca, se tecundou, indo ser fã mesmo. E eu consegui, na final, no placar, eu tive um placar muito alto em cima do meu adversário, mas eu acabei perdendo por falta. Saindo do ringue, o atleta, às vezes, o outro atleta acaba empurrando demais para fazer com que o oponente saia do ringue para tomar falta. Hoje em dia, eu tenho conduta muito estratégica. Exatamente. É estratégia. Às vezes você tenta encurralar o seu oponente no tatame. Vamos dizer que você não tem uma técnica muito bem acurada. Mas você tem físico e tem força física, por exemplo, para ir para cima. Isso. Às vezes o atleta perde por falta. Está com o placar acima, mas comete oito faltas e aí está eliminado. É levando o adversário ao erro. Aí a luta se reinicia. Seis a três ainda para o venezuelano. Parece que o ponto não foi contado não, hein? Mais um chute forte agora do venezuelano. A diferença de altura dele é considerável, hein? Contado o ponto. Sete a três. Fica difícil para o da Tunísia, né? Achar essa distância. Ele tenta, ó, elevando a perna. O outro sai na distância batendo e não consegue mais nada. Parece que o protetor bucal agora caiu no chão. É isso mesmo. Vai ser muito difícil o atleta da Tunísia vencer esse venezuelano. Muito difícil. Oito a três. É cinco pontos de frente o venezuelano. Agora tentou tentou um golpe ali ousado. É, tentou um golpe no rosto. Ele vai tentar agora golpes no rosto. Vai tentar golpes até mesmo para tentar nocautear o venezuelano porque esse é o único caminho. Tenta mais um bandalte aqui por ali. E o venezuelano agora administrando. Nove a quatro para ele. Dez a quatro. Nenhuma advertência para os atletas ainda. Esse é o segundo round. Uns três rounds de dois minutos. finalzinho então do segundo para você. Vamos para o terceiro. E é o venezuelano com muita vantagem. Vai abrindo aí. Tem dez pontos em relação a quatro. Do tunisiano. Aí alguns golpes durante a luta que o atleta ele pode proteger também com o braço ou com a perna. Aí a sequência de golpes maravilhosa, hein? É, essa que ele caiu foi ponto. E ali ele tentou a gente viu agora o venezuelano dando um golpe com o gancho, né? Ele trazendo que é o Furo Chagui. Não, aquele foi um Nero Chagui. Nero Chagui. Foi um golpe de cobertura, né? De fora para... De dentro para fora foi um Nero Pacat Chagui no calcanhar, no capacete. Ele é um pouco parecido, né? Ele termina um pouco parecido com o Furo. O Furo Chagui ele vem de fora para dentro. É, o Furo é exatamente o que você falou. Um gancho, né? Com o calcanhar. Mas mais na horizontal. Quando desce na vertical é um Nero Chagui. Perfeito. E você de casa vai acompanhando com a gente aqui os golpes. Então vale golpes abaixo da cintura. Agora tentou um giratório e o Tunisiano. Mas acabou tomando uma antecipada ali. É uma luta de muito ritmo. Você tem que sentir o ritmo do seu oponente. A estabilidade de tronco é muito importante. Agora mais uma vez o venezuelano. Foi para o rosto. Agora ele vai para o Tudonada. Agora ele tem que tentar o rosto. Ele tem que... Vai se protegendo ali as mãos na linha da cintura. O Tunisiano vai ter que partir para o Tudonada como disse o Alain. Foi para cima agora. É. Tem um soco forte ali. Derrubando o adversário. Ele volta para o tatame e vai se posicionando. Ameaça agora o venezuelano. Já tem uma advertência inclusive. Consegue o mandato aqui. 10 a 5. O ponto tunisiano. Vai tentar tudo agora. Pode ir para os chutes mais altos. Ó, soco, ó. Está tentando soco. Está tentando um ataque com o punho para ver se, olha lá, conseguiu pontuar. É o sexto ponto do Tunisiano. Vem chegando para tentar virar a luta quem sabe empatar. aí, agora a árbitro ali, ela pede para que eles lutem. Para lutar. E mais uma advertência. O venezuelano vai tomar advertência até porque ele está com o placar na frente e está evitando o combate. Está esperando o tempo passar. 10 a 7. Conseguiu agora um toque do venezuelano. Vamos ver se vai computar esse ponto. Mais 11 a 7. Agora o Tunisiano ainda atrás. Vai tentando se esquivar por ali. Mais um toque do venezuelano. Ele já tem duas advertências nesse último round. Foi bem encaixado. Esse golpe. O chute agora do Tunisiano. E aí tentou com a sola dos pés. Estamos chegando ao final do terceiro round. Vai ficar na fuga o venezuelano. Acabou. Aí acabou a luta. Vitória então do venezuelano. Mais uma vitória da Venezuela. Agora no masculino. Não, ainda não. Olha só o chute espetacular agora na cabeça. Antecipou o Nero. Conseguiu pegar o Tunisiano. Espetacular o Nero Tchagui do venezuelano. Logo no finalzinho. Mas é isso que acontece quando o atleta bate para o tudo ou nada. Ele abre a guarda. Ele se expõe mais para o atleta. E aí agora temos a vitória confirmada então do venezuelano. Kenny Deia Rassu. Tchau.